Olá, muito boa tarde pra você que acompanha a programação do Mato Grosso Urgente. Aqui na cidade de Nova Chavantina, um grupo de pessoas de diversos segmentos da sociedade se reúnem para colocar em prática um projeto social, a construção da Casa do Tesouro, um centro de recuperação para dependentes químico. A ideia surgiu através do líder religioso, Pastor Loreno, e a cada dia que passa, mais pessoas estão abraçando a proposta. E vai funcionar, Newell, vai dar certo. Muita luta, muitas lágrimas, mas pela fé no nosso Deus, que nós acreditamos, vai dar certo. Missionária Matilde, o que a senhora tem a dizer a respeito dessa reunião? Nova Chavantina precisa, precisa porque há quantia de necessitados, quantia de drogas que está tomando conta dos nossos filhos. Porque já demoramos bastante e agora estamos chegando na época que é necessário começar. De repente, para a próxima semana, nós vamos marcar um dia, e nós já vamos marcar essa audiência, esse encontro, com todas as autoridades, todo grupo organizado, sociedades organizadas. Para nós, dá mesmo iniciar, porque a realidade é que nós temos que começar a construção. O terreno foi doado pela Prefeitura Municipal após aprovação da Câmara de Vereadores. A área de aproximadamente 8 hectares, terá espaço para a construção de um anexo, onde os recuperandos irão desenvolver várias atividades. A Casa do Tesouro vai beneficiar várias famílias aqui da região. Do Araguaia, Neil Ellington, Falcão do Cerrado, Ban de Mato Grosso.